Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, hoje sábado dia 3 de dezembro nós celebramos São Francisco Xavier, o grande São Francisco Xavier, gente um missionário singular, ele da Companhia de Jesus, junto com Santo Inácio de Loyola, evangelizou muita gente, sobretudo no Oriente, pensamos a intercessão desse grande missionário de Deus, ele nasceu na Espanha em 1506, estudante em Paris, tornou-se companheiro de Santo Inácio, foi ordenado sacerdote em Roma em 1537 e dedicou-se às obras de caridade, partindo em 1541 para o Oriente, durante 10 anos evangelizou incansavelmente a Índia e o Japão, convertendo multidões a fé cristã, morreu em 1552 na ilha chinesa de San Sião, ele foi um exímio missionário gente, seu espírito de oração de alegria, com espírito de oração de alegria, soube adaptar a mensagem do Evangelho à realidade cultural dos povos ali da China, desses lugares onde ele viveu, um grande missionário, podemos aprender muito com São Francisco Xavier, imitar aí a sua sede, seu desejo de levar a Deus as pessoas, tão bonito quando a gente encontra uma pessoa que tem sede de levar a Deus as pessoas, sede de evangelizar, isso é muito importante, tá? olha só, se você é novo, nova no canal, convido você a se inscrever agora no canal, inscreva-se agora rapidinho, ativa o sininho das notificações, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, deixa já agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, aperta aqui o botão do joinha, porque você me ajuda a evangelizar, assim o Youtube vai entendendo que é um conteúdo relevante, vai mostrando esse conteúdo aí para mais pessoas, tá certo? olha, quero também convidar você a copiar o link desse vídeo e compartilhar agora, vai aqui embaixo onde tem o compartilhar, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos, isso vai ajudar muito a espalhar a palavra de Deus, essa boa notícia filho amado, filha querida, hoje é sábado, geralmente no sábado as pessoas têm um pouquinho mais de tempo, né? então eu gosto sempre de recomendar, se você quiser e puder, acabando aqui o vídeo da homilia, escolhe uma das playlists, tá vendo aqui em cima no meu canal, tem, está escrito playlists, clica, tem várias playlists, escolhe uma para você deixar rolando, você ouvindo, quando você está fazendo os trabalhos de casa, viajando, caminhando, cozinhando, limpando a casa, para você se instruir, eu quero indicar hoje para você uma playlist muito especial, que é a playlist das minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida, deixa aí rolando, você vai ouvindo, tá bom? Você vai te ajudar demais, e também, como sempre indica, a playlist dos clipes, das músicas, estão muito bonitas, corre lá, com certeza vão abençoar você. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 9, versículos do 35 até o 10, depois versículo 1 e depois versículo 6 a 8, Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 10, depois versículo 1, depois versículo de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. E de antes há as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai. O reino de Deus está próximo. Purai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus deu instruções para os seus discípulos, ele rezou pedindo para que nós pedíssemos a Deus que envie trabalhadores para a sua messe, padres, religiosos, pregadores. Mas o que me chamou mais atenção, filho, filha, é que o ministério de Jesus, em toda a sua extensão, do início ao fim, sempre era um ministério de profunda misericórdia. É, olha só, ele andava curando as doentes, ensinando as pessoas. É tão difícil quando você vê uma pessoa doente, a gente se sente impotente, na verdade. Eu lembro uma vez que eu fui no hospital do câncer fazer uma visita, fui fazer uma visita a uma pessoa, estava tadinha, já quase partindo desse mundo, mas muitas outras pessoas, padre, vem aqui, viam passando os familiares, vem aqui dar uma benção no meu filho, no meu marido, no meu pai, e é uma sensação de impotência, né, um sofrimento daquela pessoa na cama, ali na maca, no leito, alguns não conseguindo nem respirar direito, a dor que você vê. Sabe, Jesus, ele se compadecia tanto dos doentes, ele se compadecia dos sofredores. Jesus é um Deus compassivo e misericordioso. Ele se compadecia, ele curava, sabe, ele, e diz o versículo 36, ele viu as multidões e se compadeceu, porque estavam cansadas e abatidas. Talvez hoje você está cansado e abatido, cansada e abatida. São tantos compromissos, né, filho, filha? São tantas coisas, tanta exigência, é conta para pagar, é o problema na saúde, é o problema com o filho, com a filha, é você cuidando desse idoso, desse monte de criança, é a depressão, a ansiedade. Você não controla esse pânico que você sente. Você está cansado e abatido. Mas saiba, filho amado, filha querida, que você não está só. No seu cansaço, no seu abatimento, no seu cansaço e no seu abatimento, Jesus está com você. Jesus está com você. Ele te ama, ele quer te ajudar, ele quer te levantar. Talvez você que não dormiu essa noite direito por causa da ansiedade, do pânico, você com esse medo de morrer, você com esse desânimo profundo, você com depressão, se sentindo triste, angustiado, angustiada, o Senhor está te dizendo, eu te amo, eu estou com você, eu entendo que você está sofrendo e eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer. Comigo você vai vencer essa dor, você vai sair desse labirinto, eu sou teu Deus, teu pai, teu mestre, eu te amo. Deus é apaixonado por você e você vai vencer essa situação. Em nome de Jesus, creia, faça o seu melhor, bata e a porta será aberta, busque e você vai encontrar, peça e você vai receber. Deus é teu parceiro, Ele vai te ajudar, Ele vê esse seu cansaço e hoje, agora já, o Espírito Santo já está aliviando a sua mente, já está tirando esse fardo dos seus ombros. Eu profetizo isso, no nome de Jesus. Receba essa bênção, Ele vê a sua luta, Ele está feliz com o seu sim, com o seu empenho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, sobre a água que vós apresentais, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Deus cuida de mim, a nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé, não sai sem digitar, em dez segundinhos você digita, tá? Deus cuida de mim. E também, escreva aqui nos comentários, o que você entendeu dessa palavra, o que Deus está te pedindo, através dessa reflexão, dessa palavra, o que ficou forte para você. Não sai sem escrever, isso é muito importante, ajuda a entrar em contato com essa palavra, tá? E também, deixa aqui nos comentários, os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações pelas quais você está, você quer oração, que o Padre vai rezar, tá bom? Ótimo final de semana para você, não deixa de maratonar aqui no canal. Tchau.